Fala rapaziada, estamos aí no Rio de Janeiro, estou aqui na casa do meu amigo Sandro e vim buscar aqui mais um triciclo que eu comprei, esse triciclo aqui vai ser o triciclo do Wilson e depois a gente vai falar mais sobre ele, o projeto né, esse aqui é um triciclo que vai ficar bacana, rapaziada, é um triciclo pequenininho né, o motor CHT, será muito customizado, vai ser mais uma reforma, alguns detalhes claro né, que eu vou fazer, mas vai ser uma reforma geral, estou aqui, já está no cambão, engatado aqui no carro e vamos seguir lá para Riquel Custom rapaziada, esse é o terceiro triciclo, terceiro que eu compro esse ano, esse é o terceiro e ainda tem o quarto que está lá em São Paulo, que semana que vem também vou pegar o outro que eu comprei lá em São Paulo também, esse aqui é um triciclo que já está documentado né, é um triciclo que estava muito tempo parado, mas depois que a gente dá aquela reforma, aquele detalhe, faróis, pisca, lanterna, tudo novo, elétrica, também vai ficar bacana né, essas ferraduras aqui vão sair daqui, vai sair dali, vamos fazer outro engate de marcha, painel digital, pintar esse motor, fazer para-choque novo, alguns detalhes vão ser feitos aí, então é isso aí rapaziada acompanha a viagem aí, e já já a gente está chegando, valeu rapaziada acompanha a viagem aí Tchau, tchau. Tchau. Então isso aí, rapaziada. Dei uma parada aqui, né? Tomar uma água e tamo indo, tamo indo. Dei uma calibrada também no pneu, o pneu dianteiro aqui do triciclo tava vazio. E vamos continuar. Tá aí, ó. Tem bastante trabalhinho pra fazer, né? Olha, os ferrujos, banco. Vamos dar aquele trato bacana aí. Mas é um projeto legal. E vamos continuar a viagem. Então isso aí, rapaziada. Tamo aí subindo a Serra de Friburgo. Né? Agora são... 2h52. 2h52. E tá assim o tempo, ó. Tá agora lá fora com 18 graus. Como você vê aí, a serra aí... Uma serração, né? Chega a tá molhando o vidro aqui um pouquinho. Mas não tá chovendo. Isso é só o frio da subida da serra. Mas... Daqui a pouco a gente chega lá. Tô subindo a serra a 60, né? Aí quando eu tô rebocando já vou com mais prudência. Mas... Já tamo quase no topo. É isso aí. Vamos que vamos. E agora, rapaziada. Tamo no topo da Serra de Friburgo. E realmente... Aqui o celular, ele dá até um... Um ganho na imagem. A gente consegue ver um pouco melhor a pista. Mas tá bem pior do que isso aí que vocês estão vendo. Mas a gente vai devagarzinho, ó. Tô andando agora a 40 por hora. Farol de milho aceso. Ó, vai aparecer um carro, ó. Tá bem, bem fechado aí, rapaziada. Mas... Aquele negócio, né? Prudência. Devagar e sempre. Prudência. 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 então é isso aí rapaziada chegamos né agora botar o triciclo para dentro e vamos ver quando que vamos conversar esse projeto aí né valeu rapaziada vamos pôr bom 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 Riquel, Whatsapp, Facebook, Youtube, Tic 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 Toc, Instagram, Riquel, Gustavo.